Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês da Alexa, ela tá sendo minha secretária do lar. Que maravilha que é esse aparelho, gente, vocês não tem noção. Eu ganhei ele e tô compartilhando com vocês porque eu gostei demais. E assim, é uma graça, é uma maravilha, ó. Ó como que ele é, tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês funcionando. E assim, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu tô assim, com voz de sono que eu acordei faz pouco tempo. E eu não vou mostrar minha cara pra vocês, porque eu acabei de acordar e eu tô com cara de sono, cara inchada. Mas tudo bem, eu tô passando pra vocês, porque hoje o tempo tá assim uma benção, né? Tá feio pra caramba, parece que vai chover. Então eu vou perguntar pra ela se vai chover ou não. Vamos lá perguntar? Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Alexa, vai chover hoje? É possível que chova hoje. Há 61% de chance às 14. A previsão é de 2 milímetros. A propósito, há um alerta de um alerta laranja de chuvas intensas em vigor em terça-feira, 28 de fevereiro, às 10 da manhã. Vocês viram, gente, que graça, tá? Assim, é uma benção. Aí vamos supor, amanhã eu tenho um compromisso. Aí eu quero ligar o alerta pra ela me avisar, né? Alexa, alarme. O alarme deve ser definido para que horas? Amanhã, 10 horas. O segundo alarme foi configurado para amanhã, às 10 da manhã. Quando o seu alarme tocar, se precisar de mais alguns minutos, é só pedir para eu colocar no modo soneca. Vocês viram, gente, que benção. Que legal. É, assim, tudo de bom. Aí, assim, você quer fazer uma compra, eu não configurei ainda ela pra isso. Eu tô com um pouco de medo, porque a Carmen faz compra aí sem eu saber. Mas, por exemplo, assim, ó, vou fazer, vou mostrar pra vocês. Alexa, comprar leite. O produto Amazon indica leite semidesmatado pela Canjuba 1M, R$ 5,39, com entrega para 2 de março. Coloquei o item no carrinho da Amazon, onde é possível revisar os detalhes do produto e do vendedor antes da finalização da compra. Para comprar, fale. Compre isso agora. Cancela. Bom, esse é... O cancela não foi. Mas, gente, é isso. É assim, é uma benção você. Quer ver? Alexa, o que você pode fazer? Eu tenho várias opções. Você pode dizer coisas como... Alexa, como anemônio em italiano, crie um alarme para 9 da manhã ou abrir show do milhão. Aí, vamos supor, as crianças vão fazer lição de casa e tá com dúvida na tabuada, né? Coisa que não deveria. Mas, vamos supor... Alexa, quanto que é 9 vezes 7? 9 vezes 7 é igual a 63. E é isso, gente. Assim, vocês têm, tipo, uma baita secretária do lado de vocês. Então, assim, você... Ela faz muita coisa. Vocês não têm noção da capacidade desse aparelho na vida de vocês. Então, assim, eu super recomendo. Foi muito legal. Eu adorei, tá? É ligado com a Amazon. E, assim, entende tudo. Por exemplo, Alexa, quais as notícias de hoje? Primeiro, aqui vão algumas informações. Quando você me pedir para reproduzir as notícias, vou reproduzir um canal do seu provedor preferido, que você poderá mudar no aplicativo Alexa. Mas, se pedir seu resumo de notícias, você escutará uma playlist de atualizações mais curtas. Vamos definir seu canal de notícias preferido. Você pode escolher entre fontes como o Estadão e Notícias, CNN, Invest News e CBN mais recentes. Qual quer escutar? CNN. O canal de notícias CNN Brasil não está disponível. É, gente. O CNN... A CNN não está disponível. Vou ver qual é o próximo que está. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou fazer mais vídeos depois que eu descobri mais coisas que ela pode fazer. E vou compartilhar com vocês. Espero que, né? Novamente, vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades. Tá bom? Super beijos, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.